Telebrasil TV está aqui no hotel Casa Grande, no Guarujá, litoral de São Paulo, no 41º o painel Telebrasil. 700 executivos e autoridades discutiram os cenários futuros das telecomunicações. Pela primeira vez, o painel Telebrasil abre espaço para um debate sobre a regulamentação e a legislação do setor. O presidente da Anatel, Renato Guerreiro, explica as normas da licitação das bandas CDI da telefonia celular. O Telebrasil TV Especial está começando agora. Auditórios lotados e muita troca de cartões nos corredores. O painel Telebrasil, no hotel Casa Grande, no Guarujá, foi um ponto de encontro entre as principais autoridades e executivos do setor de telecomunicações. O 41º painel Telebrasil aconteceu no Guarujá, litoral paulista, e reuniu mais de 700 pessoas. O tema foi cenários futuros das telecomunicações. O presidente da Telebrasil, Cleófas do Shoah, abriu oficialmente o evento. Através do telão, o presidente Fernando Henrique Cardoso fez questão de comentar a importância do encontro para o setor. Trata-se de preparar o terreno para um novo ciclo de crescimento e de desenvolvimento com justiça social. Dessa forma, parece-me da maior importância a contribuição da Telebrasil para o debate público sobre os desafios das telecomunicações em nosso país. Eu quero agradecer e transmitir a todos os participantes os votos de pleno êxito. O 41º painel Telebrasil foi o maior realizado nos últimos 26 anos. Durante quatro dias, convidados, presidentes de empresas do setor, executivos estrangeiros e autoridades discutiram não só o cenário atual, como também o futuro das telecomunicações. As palestras foram realizadas simultaneamente em dois auditórios, cada um com duas sessões. Os assuntos abordados foram desde os avanços tecnológicos e serviços à legislação, passando pela tributação. Ao final de cada sessão, debates para que o tema em questão pudesse ser aprofundado. Executivos estrangeiros também prestigiaram o painel Telebrasil. Há sido um congresso muito interessante, no qual nós estamos muito satisfeitos de ter sido convidados a participar e que, cremos, a partir do ano que vem, Ispasat será um membro ativo de Telebrasil. O vice-presidente para a América Latina da Cisco System, Gordon Estow, disse que o evento é importante porque une operadoras, fabricantes, consultores, órgãos reguladores e fornecedores. Para ele, é fundamental a troca de informações. E foi também o que aconteceu no painel feminino. O Guarujá foi realizada a terceira edição, uma iniciativa que deu certo. Minha principal meta é chegar ao painel feminino, tendo comitê feminino pelo Brasil todo, para que as nossas obras sociais não fiquem focadas só no Rio de Janeiro e em um ou dois lugares. No quarto e último dia do painel, diretores da associação e representantes da COP assinaram projetos para incentivar as pesquisas na área. E ainda, a concessão de títulos de sócios honorários da Telebrasil aos senhores Luiz Carlos Baiana e Elvésio Gilson, pelos serviços prestados às telecomunicações brasileiras. O discurso de encerramento foi do presidente da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, Renato Guerreiro. O interesse social das redes de telecomunicações se sobrepõe ao interesse econômico das redes de telecomunicações. Isso é uma disposição da Lei Geral de Telecomunicações. Nós reunimos os maiores dirigentes do país em telecomunicações, inclusive o setor público, o setor governamental. Tivemos discussões muito positivas, discussões convergentes, para nos prepararmos para o ano 2002. Uma preparação para o que vai acontecer em 2002. E combinamos para que o nosso encontro de Angra dos Reis, em 24 de maio do ano 2001, seja a preparação para o setor se articular, para entrar na desregulamentação com toda a sua vitalidade, de maneira que a nação seja privilegiada pela atuação desse setor, que hoje representa 2% do PIB nacional. Tributação, a principal preocupação das empresas de telecomunicações. O vice-presidente da Telebrasil, Werner Dietmer, explica a estratégia para reduzir impostos a partir do ano que vem. A pessoa, ao pagar uma conta telefônica, para cada um real que ela está pagando, quase 30 centavos disso não vai para a companhia telefônica. São impostos. Esses impostos são extremamente elevados. São impostos punitivos do tipo tabaco, perfume, álcool. Estão na mesma categoria. O Brasil é um dos países que tem mais elevados impostos em telecomunicações. E isto reduz a universalidade a qual nós nos propomos. Nós dispendemos criatividade e dinheiro em redução de custos dos serviços, mas, de repente, encontramos lá no fim uma barreira de impostos elevados que não permite que a grande camada da sociedade possa atingir o nosso trabalho, o nosso serviço. Então, nós estamos nos propondo a mover uma campanha a nível governamental, no Senado e nos governos estaduais, para a redução dos impostos hoje, para algo, no mínimo, como a metade do que eles estão sendo numa primeira etapa. Entre as reivindicações das empresas, um pedido surpreendente. O comentário é do jornalista João Carlos Fonseca. As operadoras brigam pelo unbundling e querem que a Anatel, que faz ouvir dos mocos, resolva sua disputa. O unbundling nada mais é que uma operadora deixar que outra preste um serviço através de sua rede. Era uma vez, na neblina grega dos tempos, uma lagoa em que viviam felizes, felizes, muitas rãs. A vida decorria monótona, então elas pediram a Zeus, no Olimpo, que lhes desse um rei. Deus, atordoado com o coaxar das rãs, pegou o tronco de uma velha árvore e jogou lá na lagoa. Passado o medo, rãs mais afoitas foram subindo no tronco, subindo e fizeram a maior festa. Queremos um rei, queremos um rei de verdade, clamavam os batráquios. Logo depois, ficaram surpresas com dois bastões vermelhos dentro da lagoa. As rãs que enxergam mal, mas muito mal mesmo, disseram, mas isto é um rei. Aos poucos, as rãs foram desaparecendo no ar e, com muito medo, a lagoa se acalmou. Zeus havia mandado uma cegonha para o meio da lagoa. A bom entendedor, meia palavra basta. É isso aí. E a conta do telefone pode ficar mais barato se baixar o ICMS. Augusto. O painel Telebrasil abriu espaço para autoridades e executivos discutirem a legislação do setor de telecomunicações. Olhos grudados no plenário. A atenção é para os homens que vão debater a teoria que vai permitir a prática. Dez vozes para sete temas dentro do mesmo assunto. Regulamentação e legislação. Harold de Oliveira, o deputado federal que preside a Comissão Especial de Comércio Eletrônico, afirmou. Este foi um ano truncado na Câmara. Dezenas de projetos na área de informática estão parados. O parlamentar quer mais confiança dos internautas no comércio eletrônico. O coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Ivan de Moura Campos, defendeu que o país passe de consumidor a exportador de produtos tecnológicos. E deu como exemplo nossa urna eletrônica, que evitaria o vexame dos Estados Unidos. Ainda há no subconsciente dessa nação a ideia que o negócio de inovação tecnológica é coisa de americano, japanês e europeu. E isso não é verdade. Vocês vejam o exemplo da indenção americana de um chapéu torturado. Já o governo diz que vai destinar 1% da receita bruta das telecomunicações para a universalização. A promessa é de um orelhão a cada 300 metros, principalmente nas regiões afastadas. A meta é chegar a 33 telefones para cada 100 habitantes até 2005. Segundo o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Juarez Quadros, o ministro Pimenta da Veiga vai pessoalmente definir alguns locais. O ministro estará deslocando de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, até Santarém, no estado do Pará. Essa distância aí é em torno de 2 mil quilômetros, em que ele vai vendo os diversos aspectos do setor de comunicações. E com isso ele ter uma percepção de quanto essas comunidades demandam serviços no setor de comunicações. O cenário criado pelo SMP também foi tema de debate. A introdução do SMP, Serviço Móvel Pessoal, promete ser uma das maiores mudanças das telecomunicações em 2001. Isso significa que nós vamos ver uma nova disputa. A partir de agora, as operadoras de celulares vão em busca dos clientes para as ligações de longa distância. Para o diretor de assuntos regulatórios da CEL, Antônio Ribeiro dos Santos, as operadoras de SMC, Serviço Móvel Celular, terão dois caminhos a seguir. Ou ficam como estão, ou se adaptam ao novo cenário. E isso poderá ser o fim de algumas delas. Mas no final, os usuários é que decidirão o rumo do processo. Pelo que se viu nessa sessão, a legislação e os regulamentos das telecomunicações chegam aos seus três anos de vida, agradando a maioria. Mas ainda existem pontos que são alvos de críticas. Entre eles, a tributação e o unbundling, ou compartilhamento. Uma empresa passa a usar a infraestrutura da outra. E o compartilhamento, também chamado de desagregação, roubou a cena. Tudo porque a Anatel resolveu não se meter nas regras. Quer que as operadoras resolvam entre si. Só que dessa vez, o que elas querem é passar a bola. Telefônica, Telig, Telemar, Embratel. Todo mundo falou. Telig acredita que há um excesso de confiança nessas negociações. Por definição, as operadoras Telefônica, Telemar e Brasil Telecom têm um interesse objetivo em segurar o uso dessas redes até 2002. Em 2002, elas vão entrar nas outras regiões. Então, todo mundo vai querer um unbundling. Mas hoje, só a Embratel e a Entelig. Por essa razão, a gente acredita que é necessário já uma intervenção da Anatel nas negociações para, pelo menos, balizar esse relacionamento para a desagregação das redes. A Embratel está fazendo agora uma proposta que seria que a agência regulasse detalhadamente a questão do unbundling. De que forma? Convidando todos os interessados no assunto seriam as incumbentes, as proprietárias desses meios, dos pares metálicos, as prestadoras interessadas nisso, que não são apenas Embratel e Entelig. Toda e qualquer prestadora de serviços de telecomunicações pode vir a fazer uso desses meios para acessar o cliente final. E os fabricantes. O que a Anatel tem reiterado, às vezes, mencionado, é de que a gente espera que a sensatez, a negociação prevaleça, para que nós não tenhamos que intervir. Se tal não vier a ocorrer, a Anatel não vai se furtar a cumprir o seu papel de interventora em assuntos que necessitam da sua mediação ou da sua intervenção. Acompanhe agora a cotação das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. O panorama das telecomunicações e as normas para a licitação da telefonia, celular, foram os temas da entrevista com o presidente da Anatel, Renato Guerreiro. Esse é um dos papéis que os órgãos reguladores também vão ter que exercer. No Brasil, o nosso modelo, ele não prevê a possibilidade, não se vislumbra no nosso modelo, a possibilidade do retorno desse monopólio, muito menos a criação de oligopólios ou cartéis nesse processo. Porque nós temos que ter necessariamente dentro do nosso modelo, no mínimo, cinco grandes empresas operando no Brasil. Isso é um mínimo. Não há possibilidade de uma empresa, não há previsão pela regulamentação hoje existente, um decreto do presidente suportado pela lei. Não há possibilidade, por exemplo, da Embratel se coligar com a Telemar, ou a Telemar com a Telefônica, ou a Telefônica com a Brasil Telecom, qualquer uma delas entre si e com a Intelig. Essas empresas têm que ser independentes societariamente dentro do nosso modelo. Não há perspectiva e nem qualquer tipo de sinalização de que isso possa vir a ocorrer. Mas eu acho que o interesse internacional que acontece no Brasil envolve algumas razões que são habitualmente citadas pelos empresários quando decidem investir em determinado lugar. Primeiro é uma estabilidade econômica do Brasil. O Brasil é hoje o país com uma moeda estável, uma moeda segura. Nós temos um câmbio flutuante e a nossa moeda sofre variações desse câmbio. Um dia sobe, outro dia desce. Quer dizer, está dentro do mercado absolutamente equilibrado. Então, isso é fundamental para o empresário investir. A segunda questão é a estabilidade política. O Brasil tem uma estabilidade política, eu diria até que testada como poucos países do mundo, praticamente só o Brasil. Então, o empresário, quando vem investir no Brasil em telecomunicações, ele sabe que as regras colocadas, postas no país, serão respeitadas. Não se cogita de mudar contrato, em hipótese alguma. Muitas vezes falam de mudar contrato por causa de reajuste de tarifa, não serão mudados. Fala-se mudar contrato porque as metas estão muito ousadas, também não serão mudadas. Então, esse respeito às regras, ele tem sido muito bem visto internacionalmente. O serviço móvel pessoal tem um conjunto de regras novas, mais aderentes ao modelo de mercado que nós temos para o Brasil, que são obrigadas apenas aos novos operadores. Os atuais operadores do serviço móvel celular, se não quiserem migrar para essas novas regras, eles têm o direito, a decisão é deles, de permanecer prestando serviço de acordo com a regra com a qual eles obtiveram a licença. Então, não há nenhuma mudança. O direito é sempre respeitado de quem está participando nesse mercado. Acho que isso, de certa forma, são as condições, vamos dizer, externas de um processo de avaliação dos empresários. É, mas nós ainda temos muito o que crescer. Então, essa disponibilidade de mercado, de usuários, de cidadãos carentes por telefones existentes no Brasil, não existe em nenhum outro país do mundo ocidental com as condições externas a que eu me referi. Estabilidade econômica, estabilidade política democrática e estabilidade regulatória. Tem um mercado fantástico ainda na União Soviética, mas para ser ocupado, tem um mercado gigantesco na Índia, outro na China, mas nenhum desses mercados, embora maiores que o brasileiro, reúnem todas as condições favoráveis que o mercado brasileiro reúne. Achamos que equacionamos os problemas mais graves que existiam no edital. Nós tínhamos o problema de uma fase que, embora nós não tivéssemos chamado, mas o mercado estava chamando de pré-qualificação, que não era nosso objetivo tê-la como uma fase do edital, mas sim como um elemento apenas de indicativo da possibilidade, vis-à-vis da regulamentação existente, de participação de algum grupo empresarial ou de operadores nas licenças, nas licitações das licenças. Nós resolvemos o problema dessa participação cruzada, que estava impedida de uma empresa participar numa licitação e o seu sócio participar diretamente. Essa questão também era uma questão difícil de ser resolvida. Na versão inicial, isso estava impedido. Nós identificamos uma solução que está posta no edital, permitindo essa possibilidade, desde que no processo de leilão de viva voz, vamos dizer, que nós chamamos de repique, depois que as propostas são abertas, desde que nesta fase de repique tenha sempre a participação de, pelo menos, um outro membro, um outro participante que não tenha vinculação com os outros dois. Então, se nós tivermos, por exemplo, dentro do grupo que vai participar do repique, três empresas, mas se elas tiverem vinculação entre elas, nós, no novo modelo do edital, nós chamamos uma quarta empresa que não tenha vinculação para que ela possa participar e que não fique uma coisa feita apenas entre três parceiros, vamos dizer. Levando para dentro do repique uma empresa independente. Então, com isso, tanto eles, parceiros, naquele investimento, por exemplo, podem participar isoladamente, mas não lhes é permitido fazer qualquer tipo de conluio porque participa do processo uma outra entidade, uma outra empresa que não tem nada a ver com aquele grupo. Durante todo o mês de dezembro, você vai ver uma série de entrevistas e reportagens especiais feitas durante o 41º painel Telebrasil. E fique agora com as imagens que marcaram esse encontro. Até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto